Bom, eu fui convidado para participar de um evento, o primeiro encontrão de Embudas Artes. É um evento de hip hop, grafite e eles querem que eu faça um grafite lá do trabalho que eu faço. Nunca fiz isso na minha vida, hein? Tomei apreensivo. E olha só como é que está o tempo. Acho que não vai rolar hoje. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo fazer um grafite. Completamente diferente de pintar quadro. Meteram uma lona. Vamos ver o que dá para fazer aí. Quem fez o índio? Oi? O índio, quem fez? O índio, o índio, o índio. E aí, meu irmão? Miragem, está fazendo. Beleza? A hora. O kit de spray. Agora está dando friozinho na barriga, porque eu nunca fiz isso na minha vida, né? E os caras aí são feras. O segredo está na pressão que você foi feito. O índio, o índio, o índio, o índio, o índio. O índio já tem um espaço de água. O índio, o índio, o índio. Um espaçozinho, assim, eu pedi vendo que fosse muito tamanho isso. Mas quanto menor vai ter mais preta, galera. Não dá para a gente fazer ali, ó. Não, 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 não. Tem que ser em barro. Eu estou com medo de estar aqui. Essa aqui é baixa de pressão. Ele só não manja do spray, né? Tem que dar um saldo. Lógico. Qual que é a sua dúvida? Tudo. Tudo? Vou começar já te ajudando. Pega o spray, pega o que eu quero, aperta. O resto é só o técnico, entendeu? Tchau. 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 Essa bolsa é sua? Ele pode usar uns piquinhos aqui? O que está falando? Joga para cima? O que está falando? Bom, acabamos. Foi cansativo pra caramba. Agora eu dou um puta valor aos grafiteiros porque não é fácil. Tentei fazer o máximo que eu pude. Nunca tinha feito nada com spray na minha vida. Acho que ficou mais ou menos. Não ficou do jeito que eu queria, que eu gostaria de fazer, mas foi meu primeiro grafite. Vim pela experiência, conhecer o pessoal, entender outras formas de arte. A gente tem que aprender um pouquinho de cada coisa pra entender como funciona a arte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que o trampo não ficou lá essas coisas. Sei que não ficou tão bom assim. Mas o importante é interagir com a galera. Valeu. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.